Olá, como vai? Tudo bem? A nós aqui outra vez. E que legal, você aqui. Muito bom, gostei. Hoje é domingo, dia de churrasco. Hoje vão vir quatro pessoas aqui para comer comigo. Eu, a esposa, o meu irmão e o Marcos Avanço, um amigo aqui da internet. Seria que vale a pena. Ó, aí eu venho chegando, ó. Olá, pessoal. Tudo jóia? Hoje vai ter churrasco aqui. Isso é coisa difícil, hein? Muito bom, gostei. E aí, vamos começar? O fogo já está aceso. Vamos lá, vamos lá. Meu irmão, meu irmão, agora eu vou começar aqui. Vamos espetar aqui. Vou começar com a sambiquilha, hein? Você gosta? Eu adoro. Olha, sambiquilha. Já está tudo limpinho, tudo temperado. Muito bom. Vamos espetar aqui, ó. E hoje eu vou colocar linguiça, ó. E hoje eu vou colocar linguiça, ó. Vamos lá. Até que parou, depois que eu pus o peso ali, mas basta colocar um pouquinho de óleo aqui ó, óleo de cozinha mesmo, óleo de soja, nessas rodinhas aqui ó, pra parar de fazer zoeiro. Eu já vou ter colocado uma vez, porque geralmente no meio do churrasco começa, aí pra não ter amoração de zoeiro, a gente faz isso, aí mantém lubrificado. Agora é só esperar aqui uma meia hora, quarenta minutos, não tem nem muita necessidade de ficar esperando, tomando conta não, porque o fogo ali é baixa, porque eu diminuo o oxigênio ali dentro, aí o fogo fica só no carvão mesmo. Vamos esperar. Irmão, eu tô lembrando aqui, não tem nem uma cachaçinha aqui, né? Vou lá na rua buscar, você sabe que eu gosto. Daqui a pouco eu tô aqui de volta, vai assando aí. Olha só que delícia que é, gente. Essa aqui pra mim já tá no ponto, mas pra quem gosta de mais assado um pouquinho, é só deixar mais um pouquinho. Pessoal, pessoal, vocês estão servidos aí? Hoje tem bastante carne aqui. O Marcos da Vança tá ali sentado no sofá só assistindo o vídeo. Ele tá com depois de aparecer o vídeo. A esposa também tá ali sentada. O meu irmão que foi o mais bobo. Saiu pra buscar cachaça, aí perdeu. Não vai comer o churrasco. Quando ele chegar, vamos ver se sobra alguma coisinha aí, tá vendo? Que a ideia é que só leva tinta. Ó, tá uma delícia, hein? Aqui tem copa lombo, linguiça de porco e sandquilo, que é o que eu mais gosto. Ó, um forte abraço e com Deus. Tchau, tchau. Aqui eu vou te dar duas dicas. Quando acabar o churrasco, mesmo que tiver um pouquinho de carvão lá dentro, deixa ele queimar totalmente. Nunca joga água. A água ali dentro acaba com a estrutura de ferro que tem ali. Aqui no meu caso é uma roda de caminhão. E outra dica muito importante é a seguinte. Puxa a parte elétrica da churrasqueira pra fora e deixa funcionar durante uns cinco minutos ainda. Pra depois desligar. Isso ajuda a conservar o motor. Um forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau. Até churrasco tem aprendizado. Hehehe.